Finalmente, finalmente pessoal, chegamos aqui na etapa de dimensionamento. Nós vamos processar a nossa estrutura com cálculos para poder verificar as seções de concreto dos nossos elementos, para poder também trazer as armaduras para cá, verificar o que eu preciso de área de aço, verificar se todos os elementos vão passar e depois a gente vai analisar também os relatórios para depois fazer o detalhamento. Tudo que nós fizemos até agora foi para chegar aqui. Então todas as etapas anteriores, principalmente aquelas de processamento de somente esforços para poder analisar pórtico e grelha, foram para a gente chegar aqui e tudo aquilo que a gente fez antes foi para poder chegar aqui e evitar erro, para não aparecer nenhum erro de problema de modelagem, de montagem do modelo matemático do TQS. O que vai aparecer de erro agora se aparecer é porque algum elemento realmente não passou, mas isso a gente vai ficar sabendo depois da vinheta. Vamos lá? Fala pessoal, Fabrício por aqui, muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de TQS, projetos de edificações de pequeno porte, projetos de concreto armado. Vou pedir para vocês curtam o vídeo, comentem, compartilhem, o feedback de vocês é muito importante, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Pessoal, tudo que nós fizemos até agora foi para poder dimensionar nossa estrutura e não encontrar um monte de erro que a gente não deveria ter. Basicamente é isso, tá? Então, quando a gente vem aqui no modelador estrutural, quando a gente faz o lançamento de todos os elementos, da forma que foi feito anteriormente, fazendo, conferindo, verificando se os apoios aqui foram lançados corretamente, verificando a consistência e processando cada um dos pavimentos, tá? Lançando realmente corretamente, processando somente os esforços para ter modelo de grelha, para ter pórtico, ELU, ELS, para poder fazer uma análise prévia do que está acontecendo. Se a gente não fizer nada disso, a gente vai chegar no processamento global, vai marcar esforços e armaduras que a gente vai fazer agora e vai gerar um monte de erro. Pior do que isso, o TQS não vai conseguir processar. Por quê? Porque ele não vai conseguir traduzir aquela entrada gráfica, o que você modelou lá no modelador estrutural, ele não vai conseguir traduzir isso em um modelo matemático. Ele não vai conseguir extrair as plantas, ele não vai conseguir gerar os esforços, ele não vai conseguir transferir esforços para o TQS, lajes, vigas, pilares e fundações. Então, as etapas anteriores, elas são necessárias. Se você não trabalhar corretamente lá, você vai trabalhar dobrado aqui, a partir de agora. Não é isso que a gente quer. Então, vamos lá. Agora eu posso processar somente esforços, somente não. Agora eu posso processar esforços e armaduras, só que eu não vou processar fundações. É o que eu falei para vocês. Eu quero a planta de carga para poder calcular à mão o que eu tenho em cada uma das minhas estacas. A carga que eu tenho em cada uma das estacas. Depois eu vou trazer uma planilha para vocês mostrando como fazer isso. Porque nesse curso gratuito nós não temos fundação. Por quê? Não vai ser executado bloco sobre estaca nem sapata aqui. É uma edificação pequena com carga pequena, então eu só preciso levar a carga até a cabeça da estaca. E depois eu vejo se a minha estaca passa com o diâmetro que ela tem, com o comprimento que ela tem, obviamente através da sondagem, para poder pegar os parâmetros do solo. Certo? Então, por isso que eu não vou processar fundações. Tem até alguns vídeos aí no canal DG Amin falando sobre fundações aqui. Também você pode procurar. Você vai encontrar vídeos isolados sobre o assunto. Aqui a gente vai desenvolver o projeto da forma que ele é. E agora o que eu vou fazer, pessoal? Processar. O que o TQS faz? O TQS agora vai informando cada uma das etapas que ele está processando aqui. Vai fazer a leitura. Olha, ele vai seguir. Deixa eu ver se eu consigo clicar aqui. Não vou conseguir porque ele está processando. Mas ele vai fazer a leitura, extrair os dados da planta, ele vai processar pórtico, grelha, ele vai pegar os esforços de pórtico e grelha, ele vai levar ali para cada um dos sistemas de dimensionamento, lajes, vigas, pilares, fundações, vai gerar relatórios, vai atualizar todas as informações e também já vai gerar os desenhos com detalhamento. O que a gente não pode fazer em hipótese nenhuma? Já pegar esses detalhamentos e colocar em uma prancha e entregar para a obra. Porque é agora que a gente precisa analisar. A gente analisou previamente e agora a gente analisa com o dimensionamento. Está vendo? Já deu erro em algum pilar ali e a gente vai ver o que aconteceu. Ah, não teve, não há mensagem de erros graves. Ou seja, a nossa estrutura passou. Como a nossa estrutura passou, o que vai acontecer? Vou trazer algumas aulas complementares depois com alguns erros específicos que nós temos ou podemos ter aqui no TQS. Muito cuidado com a estrutura toda passando. Por quê? Você pode ter super dimensionado a sua estrutura. Se as seções de vigas ou pilares ou mesmo lajes estiverem exageradas, você pode ter super dimensionado quando não dá erro nenhum. Agora, tem um outro lado. Nós estamos, acho que na aula 30 ou 31 agora. Tudo que nós fizemos anteriormente foi para chegar aqui e não dá erro. Então, nós fizemos um bom pré-dimensionamento, uma boa concepção da estrutura. E as seções que nós definimos, viga, menos de 15 eu não posso trabalhar. Menos de 15 já começa a complicar com relação ao detalhamento, com relação ao cobrimento também. Até posso, mas eu como projetista prefiro não. Cabe viga de 12 centímetros aqui? Pode até caber. Mas a gente tem que tomar cuidado também com a otimização do corte de forma. Se eu tiver vigas muito mais largas do que as outras, enfim, eu não consigo aproveitar a forma. Eu tenho um problema aí. Então, eu prefiro padronizar em 15 por 30, geralmente a dimensão mínima de viga que eu trabalho. Nós temos também viga de 40 de altura, porque nós temos ali esforços maiores naquela região que a gente já viu na aula passada. Os pilares. Estou trabalhando com dimensões mínimas de norma. Já não consigo mudar nada com relação à dimensão mínima. Laje. Nós já vimos que por catálogo a gente já está trabalhando com a laje que nós deveríamos. Laje de forro. Beta 12. Onde eu não tenho carregamento e onde o vão é pequeno. E eu tenho uma beta 16, se eu não me engano, naquela laje que é grandona. Que pelo catálogo da ArcelorMittal que nós utilizamos na aula de laje, a gente viu que a laje deveria ser beta 16 desde o início. Agora, o que vai confirmar isso? É a análise que a gente vai fazer em cada um dos relatórios de cada um dos elementos. Ok? Bom, dito isso, pessoal, nosso processamento está pronto. Não deu nenhum erro grave. Quando eu vejo esse processamento, quando eu clico aqui em espacial, ou venho aqui em sistemas, pórtico TQS, quando eu estou trabalhando em um projeto maior, a primeira coisa que eu faço é verificar a estabilidade global novamente. Para poder ver o Gamma Z. O Gamma Z nosso aqui está muito baixinho, é aquilo que a gente espera. Agora, um sobrado, eu já posso ter um Gamma Z alto. Tudo depende da altura da minha edificação, da forma que ela é concebida também. Então, não adianta nada eu analisar TQS, Viga, Pilar, Laje e Fundação, se eu estiver com Gamma Z alto. Isso vale também para sobrado, não apenas para prédios altos. Agora, a edificação dessa, que eu só tenho uma Laje e Forro e um reservatório, já era esperado que o Gamma Z fosse baixinho. Beleza? Então, não tenho problemas com os efeitos de segunda ordem aqui. Vamos lá. O que eu costumo olhar primeiro? Eu costumo verificar primeiro Viga. Poderia ver Laje? Poderia. Eu vou seguir o meu método aqui. Quando eu clico aqui agora em cada um dos pavimentos, o que eu tenho de diferente? Eu tenho aqui em Viga, quando eu clico em Viga, eu tenho um relatório que, olha só, a gente vai entrar nesses relatórios depois. Eu já posso perceber o seguinte, as minhas taxas de aço estão baixinhas e a minha Viga é pouco solicitada. E o que eu tenho aqui? Já tenho os detalhamentos de cada uma das nossas vigas. Tudo detalhado. Que depois eu posso editar, se necessário, né? Melhorar um pouco essas vigas aqui. E aí eu posso colocar meu desenho em prancha. Obviamente, depois de tudo analisado, mas eu já sei que essas vigas aqui, eu falei 15, mas é 14, né? Essas vigas aqui de 14 por 30, estão pouco solicitadas, tá? Vamos ver o que a gente tem aqui no forro. Eu vou passar de forma geral e nas outras aulas a gente vai falar separadamente de Laje, Viga e Pilar. Fundação não, Laje, Viga e Pilar. Ó, Viga. O que eu tenho aqui no forro? No forro eu já tenho uma situação um pouco mais solicitada, tá? Então aqui, tá vendo? Eu tenho vãos aqui a V10, ó, que vão de 241 centímetros até 640, ou seja, 640. Agora, olha só como é que tá aqui a minha taxa de aço, as minhas taxas, né? Taxa de armadura longitudinal e taxa de armadura transversal. As taxas estão baixinhas. Calma que depois eu tenho que analisar flecha ainda. Então eu consigo perceber o seguinte, ó, as minhas vigas não são muito solicitadas, tá? Quando eu clico na V1 aqui, por exemplo, tá vendo? Eu tenho cada um dos vãos, tem um vão que tá em balanço, tem uma flecha aqui também que tá baixinha. Tem as informações de cisalhamento, mas eu vou entrar nisso, ó, diagrama, eu vou entrar nisso depois, ok? Quero dar uma olhadinha também aqui nas vigas do térreo. Quando eu tenho aqui a viga do térreo, quando eu venho aqui, eu consigo perceber que as minhas vigas passaram com folga também, com 15 por 40 onde tinha que ser, e 15 por 30, tá? Agora, aqui eu tenho algumas vigas, não, lá no forro, né, que eu tenho vigas aqui que são maiores. Deixa eu voltar aqui no forro, viga. Deixa eu voltar aqui, aqui, ó, tá vendo? Variação de seção, olha só o que eu tenho aqui. Ah, então aqui, ó, eu tenho as minhas armaduras, que eu dou uma olhada também nessas armaduras e não tem nada exagerado. Olha só que interessante, ó. Aqui eu tenho 3 barras de 10. Essas 3 barras de 10, por quê? Na posição do ferro negativo, porque provavelmente, provavelmente não, né, eu tenho um aumento negativo maior aqui, porque esse trecho aqui tá em balanço. Esse trecho está em balanço. Então, quando eu venho aqui, percebam o seguinte, vamos lá. Olha só, tô aqui, ó, no forro, viga do forro. Eu vou agora, venho aqui no forro e vou colocar no modelo de grelha. Ok, vou colocar todas as permanentes acidentais. Vou colocar MY. Vou aumentar a escala. Olha quem que apareceu aqui. O momento negativo. Esse momento negativo tá levando o TQS a detalhar uma área de aço maior aqui. E eu realmente tenho esse momento aqui, esse momento veio daqui. Olha só uma outra questão, ó. Essa viga aqui, é aquela viga em balanço, né? Eu tenho um momento positivo, por conta do vão, de 5 toneladas. O que que eu espero quando eu venho nessa viga? Ó, vou fazer o seguinte. Aquela viga ali, essa aqui, né? Não, essa aqui não. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Eu vou ter que entrar na interface, não vai ter jeito. Eu vou clicar aqui, ó. Ó, o que eu vou fazer agora, eu vou mostrar com detalhes na aula seguinte, tá? Vou clicar aqui em edição rápida de armadura. Aqui eu vou vir na forma, seleção na forma. E eu vou pegar essa viga aqui, ó. V10. Olha só. Essa aqui é a V10. O ferro, os três ferros de 10 e duas barrinhas de 5 embaixo. Apenas um porta-estribo. Por quê? Porque eu tenho um momento maior aqui. E aquele momento de 5 toneladas, ó, ele gerou 4 barras de 10. Porque eu tenho um momento maior aqui. Lembrando que aqui eu também tenho o meu diagrama. E olha só o diagrama, ó. Aquele momento de 5 toneladas aqui. E aqui também o meu momento negativo. Tá vendo, ó. Aqui também. De menos 1.57. Tá? Então, eu tenho que olhar, bater o olho nessa armadura e entender o porquê que ela tá modelada dessa forma aqui. Por que que ela tá assim. Se eu não entender o porquê que ela tá assim, eu tenho que voltar, verificar no relatório. Eu tenho que ir no modelo de grelha. E pode ser que eu tenha lançado algo errado. Pode ser que eu tenha aqui no meu modelo estrutural. Pode ser que essa viga aqui, ó. Eu não tenha chegado com ela até o final do apoio. Se eu não fizer isso, essa viga, ela pode passar e colocar, sei lá, 4 barras de 10 aqui. 3 barras de 12,5. Porque ela tá em balanço, mas ela passou. Isso pode acontecer. Esse trechinho aqui, por exemplo, tá vendo, ó. Aqui dificilmente passaria que eu não tenha continuidade no apoio. Mas esse trecho, se eu não apoiar ele até o final, pode ser que o TQS consiga montar um modelo matemático. E nesse pedaço aqui eu vou ver um momento negativo grande, que não é pra ter, mas ele tem esse momento negativo aqui. Por quê? Porque o apoio não chegou. Aí ele vai detalhar 3, 4 barras de 10 aqui e você fica sem entender porquê. Então a gente tem que analisar, verificar globalmente e analisar pontualmente, localmente, cada um dos trechos, até a gente entender por que ele tá gerando cada uma das armaduras do projeto. Pessoal, o que a gente vai fazer agora? Nas próximas aulas, a gente vai analisar viga, laje e pilar. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre detalhamento. Primeiro a gente vai analisar os relatórios de dimensionamento. Quero explicar a interface pra vocês do TQS, lajes, vigas e pilares. Depois a gente vai falar sobre edição de armaduras. E depois sobre montagem de pranchas. E aí o nosso projeto ficou finalizado. E óbvio, vai ter uma outra aula falando, por exemplo, emitir a planta de carga pra poder calcular ali as nossas brocas. Então a gente vai ter algumas aulas complementares também. Não se esqueça de curtir o vídeo. Um grande abraço e até a próxima aula.